Fala, galera! Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Nesse vídeo de dica Enem, eu vou falar de trocas de calor, assunto que aparece e muito no Enem. Aproveite para revisar. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! A situação é a seguinte, tá? Imagine que a gente tenha dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes, dentro de uma caixa perfeitamente isolada do meio externo termicamente. A essa caixa a gente dá o nome de calorímetro e a situação é parecida com essa daqui. Veja bem, essa caixa, então, ela tem o que a gente chama de paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas são paredes que não permitem que a energia térmica daqui de dentro vá para o lado de fora, nem a energia térmica do lado de fora venha aqui para dentro. Ou seja, o que estiver aqui dentro está isolado do meio externo. Aqui nós temos dois corpos, A e B, temperatura do A, 80, temperatura do B, 20 graus Celsius. Você já sabe, nesse momento, que quando tem diferença de temperatura, existe troca de calor. E o calor vai espontaneamente da maior para a menor temperatura. Veja bem. Então, o calor vai fluir aqui do corpo A para o corpo B. Esse calor eu represento, então, pela letra Q. Se não tiver mudança de estado físico, você sabe que quando o A está perdendo calor, ele vai esfriando. Quando o B vai ganhando calor, ele vai esquentando. A temperatura do A está diminuindo, a do B está aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Chega uma hora de igualdade de temperatura. Aí, nesse momento, a gente dá o nome de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é sempre, sempre, sempre uma situação de igualdade de temperatura. Enquanto não tiver igualdade de temperatura, vai ter troca de calor, não é equilíbrio térmico. Mas a minha pergunta aqui é a seguinte. Nesse problema, será que essa temperatura de equilíbrio é de 50 graus Celsius? Por que 50 graus Celsius? Veja bem. O aluno, ele acha o seguinte, ó. Temperatura de 80 e 20 graus Celsius... Ah, quer saber? Eu vou somar as duas e dividir por 2. 80 mais 20, 100, dividido por 2, 50. O aluno, muitas vezes, fica tentado a fazer a média das temperaturas, né? E achar que a temperatura de equilíbrio é 50 graus Celsius. Mas atenção, isso não é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Encontrar a temperatura de equilíbrio não basta fazer as médias. Isso depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, qual é a massa do corpo A, qual é a massa do corpo B. Depende qual é o material que é feito o corpo A, o material que é feito o corpo B. E quando eu falo de material, eu estou pensando em calor específico. Então, assim, ó. Não é simples, tá? Mas como é que eu faço para encontrar essa temperatura? A gente utiliza a chamada equação do calorímetro. Veja bem. A equação do calorímetro me diz o seguinte, ó. Se o sistema está isolado, tudo de calor que o A perdeu foi a quantidade de calor que o B ganhou. Então, em módulo, essas quantidades são iguais. Um que o ganha e que o outro perde. Só que lembrando, calor absorvido é calor positivo. Calor cedido é calor negativo. Então, se eles são iguais em módulo, mas um é positivo e o outro é negativo, se eu somar os dois, tem que dar quanto? Zero. Essa é a equação do calorímetro. Veja bem. A quantidade de calor absorvido mais a quantidade de calor cedido nesse sistema tem que dar zero. Aí o que você poderia fazer a partir de agora é o seguinte, ó. Qual é a quantidade de calor absorvido pelo A? MCΔT para ele, calor sensível. Mais quantidade de calor cedido pelo B? MCΔT para ele. Aí, claro, você precisaria dos dados da questão, da massa, do calor específico e tudo mais. E lembrando, hein, dica importantíssima. Esse ΔT é sempre temperatura final menos a inicial. Então, no MCΔT que você vai escrever para o A, o ΔT seria temperatura final, eu vou chamar de T, é a de equilíbrio, menos 80. O MCΔT para o B seria temperatura final ΔT, T, menos a inicial, 20. Não confunda esse ΔT, porque senão você vai ter problemas na questão. Bom, basicamente essa é a estratégia para você resolver exercícios de trocas de calor. Se você quer treinar um pouco mais e discutir em alguns exercícios, eu tenho um vídeo sensacional lá na plataforma Bio Explica te esperando. Aproveite também para conhecer o meu canal aqui no YouTube, youtube.com barra chamofísico, e me siga nas redes sociais, arroba chamofísico. Lá no canal você também encontra vídeos sobre esse assunto. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Obrigado.